Esse é o motivo de por que tu não deve usar o teu tênis de corrida durante todo o dia. Se você reparar, os tênis de corrida, ele tem a ponta do pé um pouquinho mais levantada. Isso originalmente foi projetado pros tênis de solado mais grossos e mais rígidos pra que tu pisasse e rolasse teu pé, como se fosse uma cadeira de balanço. E além disso, eles também tem a ponta um pouquinho mais fina, então eles costumam ser no formato de triângulo. Só que ao calçar esse tipo de tênis que não é pra corrida, o teu pé não fica numa posição natural, numa posição boa de fazer força e teu dedão, principalmente, que é responsável por fazer muita força, não fica na melhor posição, o que pode acabar ocasionando uma perda de funcionalidade do pé e também uma perda de estabilidade. Por isso, tu deve utilizar teu tênis de corrida somente pra corrida e deixar pra usar no restante do dia outro tênis que ofereça essa estabilidade e essa posição natural para os pés.